Com a palavra, o vereador Paulo Borges. Boa tarde, senhor presidente, a quem eu cumprimento todos os colegas vereadores, boa tarde a quem se faz presente na nossa plateia, boa tarde aos internautas, aos colegas vereadores, repetindo, e boa tarde aos funcionários da casa também. Eu começo a minha fala lembrando aqui do meu companheiro de partido, o ex-vereador Sabará, que recentemente foi empoçado, foi elevado à responsabilidade de presidir o PCdoB de Batatais. Então, eu deixo aqui registrado a nossa gratidão pela sua presença e, por incrível que pareça, pessoal, o vereador Sabará é a primeira vez que assume o posto de presidente desse partido, mesmo sendo dirigente estadual há muito tempo, bastante curioso. E fica também um abraço ao recém-saído da presidência, Rolando Lázaro Ferreira, meu amigo pessoal, meu irmão. Gostaria de lembrar aqui a audiência pública que se fez realizar na semana passada, a audiência pública do Orçamento e Finanças, que tenho certeza que todos que participaram e aqueles que, infelizmente, não puderam participar por outras obrigações e outros compromissos, se sentiram muito felizes com os números apresentados aqui pela administração municipal, números que demonstram uma mudança bastante significativa na forma de lidar com o orçamento público. e uma peculiaridade. Eu achei bastante interessante que o Henrique, que é de pouca fala, se entusiasmou tanto, capitão Cláudio, com os números, com aquele afã ali daquele momento, que ele acabou até cumprindo todos os 20 minutos, que era, na verdade, combinado com o doutor Orion, que ele cederia 10 minutos ao chefe de gabinete. Mas, enfim, eu acho que é só uma peculiaridade que é importante ressaltar aqui. O Henrique é uma pessoa de muita experiência. Enfim, eu acho que realmente nós estamos caminhando muito positivamente. Quero dizer aqui que, no dia 9 de 11 de 2021, realizar-se-á as eleições da Associação Comercial, a quem eu tenho muita honra de participar do quadro, tanto do quadro de diretores atuais, como também a reeleição para o próximo BN 2022 e 2023. Então, fica aí destacado essa questão. Deixei para falar, doutor Rafael Prósdóximo, devido à sua ausência de alguns minutos no plenário. Quero registrar aqui a minha gratidão da sua fala na sessão passada. Um carinho imenso para com o PCdoB, para com o partido a quem eu faço parte. E um carinho imenso também ao ex-vereador Sabará, pelas conquistas, ao bairro vizinho, à sua casa. Então, foi motivo de muita alegria para esse vereador ver as suas palavras, palavras que realmente engrandecem o trabalho de todos nós, 15 vereadores aqui, eleitos para representar a nossa cidade de Paratelais. Então, é com muita gratidão que eu registro a sua fala da sessão passada, que infelizmente o senhor foi o último a falar nossa gratidão. E é do partido também. E quero fazer coro à sua fala, quero pedir licença para fazer coro com a sua fala com relação ao episódio da Igreja Católica. Não vou dar mais detalhes, porque com maestria o senhor já destacou, mas faço das suas palavras as minhas. Também repudio tal atitude que ela realmente não é de um ser humano racional e nem tampouco de um ser humano filho de Deus, no mínimo. Quero dizer que as ações da Liga continuam, o campeonato nosso, que, na verdade, não é um campeonato, é uma copinha devido ao Estado, que ainda a gente está de cuidados com as questões da pandemia. A nossa copinha, a Copa da Cidade de Batatelais, continua a pleno vapor. E já estamos com um projeto paralelo, que é o futsal feminino. O projeto é para que tenha, no final do mês de novembro, talvez na última semana, um festival de futsal feminino. Vamos lá. Eu queria aqui chamar a atenção dos colegas vereadores e aos internautas. Semana passada veio a público uma reportagem muito interessante, e talvez vocês, alguns de vocês, não tenham a real dimensão do que ela representa. Um cidadão chamado Mundano, ele recentemente catou uma obra do Portinari e retratou ela num painel de mil metros quadrados em São Paulo, na cidade de São Paulo. Uma obra, assim, peço licença a vocês, pelo arrepio que me dá, só de lembrar o que ela representa. Qual é a finalidade dessa obra? É um grito de socorro para com as nossas queimadas. E aí, eu chamo a atenção do nosso colega vereador, Eduardo Risse, porque ela representa uma homenagem aos brigadistas, por todas as queimadas que ocorreram nos últimos tempos, e o senhor fez parte desse trabalho, mas, especificamente, no caso do Mundano, ele coletou cinzas da Mata Atlântica, da, deixa eu ver aqui, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal e Amazônia. Ele esteve em Brodowski fazendo uma leitura do trabalho de Portinari, esteve no MASP fazendo a leitura da obra O Lavrador, que é uma obra fantástica do nosso querido Portinari. Então, assim, por que eu estou falando isso? Bom, primeiro, porque tem uma relação muito grande com o meio ambiente, isso é importante, isso é a nossa responsabilidade. Segundo, que o Mundano, ele nada mais é do que o fundador do Pimpim Maica Roça, que é um projeto fantástico, que apadrinha, que abraça os catadores de reciclagem. E nós, meus amigos, temos esse trabalho aqui em Batatais. Eu peço licença a vocês para mencionar o nome da minha sobrinha, a quem eu tenho como uma filha, a Natália, Natália é bióloga, mestre em resíduos sólidos. E nós temos um trabalho fantástico, há uns 15, 20 dias atrás, estivemos com o prefeito Juninho e, juntamente com a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria... Eu já até dei um enunciado na minha fala há uns dias atrás, junto com a Secretaria de Assistência Social e a EI Saúde, que nós estamos propondo a criação de um núcleo, um núcleo de assistência aos catadores de reciclagem. E já tivemos uma sinalização positiva do prefeito Juninho, da atual administração. Então, percebam que essa relação do mundano, que tem uma representatividade muito grande em relação à proteção ao meio ambiente, em relação à proteção aos catadores de reciclagem, ele tem uma relação intrínseca aqui, esse projeto, com a nossa Batatais. Estamos em vias de assinar já um plano de cooperação entre a administração municipal e o Pimpim Macarroça, buscando o fortalecimento e a assistência social e a assistência de saúde dos nossos catadores de reciclagem. E esse projeto é um projeto iniciado lá atrás pela minha sobrinha Natália, ao qual, desde o início, o doutor Rafael conhece de longa data e, desde há tempos, ela é realmente uma ativista ambiental e, sempre, desde o início, teve meu apoio desde a sua ida na Austrália. Sr. Presidente, finalizando. Então, eram essas as nossas considerações. Desejo a todos uma excelente sessão. Um fraterno abraço.